E aí galera, Blaskin fala, é o Vini E hoje eu tô trazendo o tão esperado vídeo de Minecraft Sim galera, finalmente eu fiz em off e terminei o castelo dos inscritos Vamos lá dar o rolê Opa, por aí não Galera, deu muito trabalho Olha o que é de pedra que tem no meu inventário Tem um, dois Três, três packs de vinte e seis E esse resto aí que tá sem nada, tava tudo cheio de pedra Eu quebrei muito aquele buraco meu gigante lá Ficou enormesíssimo Põe 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 Galera, vamos chegar lá Galera, vamos chegar lá Vai, corre, minigamer Aqui Chegando pelo caminho Vamos, 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 vamos subir Rápido 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 Galera Ficou muito lindo Castelo seu lindo E aqui ó Vão ser todos os nomes da galera Claro, eu tenho só 8 inscritos E aqui tem umas Uns 40 placas Mas Porém, no entanto Eu espero que um dia nós lotemos tudo isso aqui Tudo, tanto inscritos que eu vou ter Tomado, graças a Deus Quem comentar no vídeo Eu ponho aqui É só você comentar, qualquer coisa, não importa Você comenta nesse e em todos os outros vídeos Que tiver de Minecraft Super Survival E aí eu anoto seu nome E coloco aqui E eu já vou colocar o meu Onde é que eu tô Vou colocar o meu aqui ó Bem aqui, dentro do D Quebrar minha placa Gamer X de 22 Aí, meu nome já tá Vini Gamer X 22 Não tem como pôr o colorido Não Só no computador Galera, isso ficou muito épico Bora lá guardar esses itens agora Eu vou pegar uns itens pra fechar Olha que eu tenho terra aqui Tenho um pé Então vou fechar isso aqui Galera, agora nós temos que ver O que nós vamos fazer agora no Super Survival Porque Eita preula, velho O que? Caiu Ixi, minha câmera caiu Galera Aí, coloquei de bordo no lugar Mas tem como é que nós vamos fazer Eu acho que eu vou dar uma explorada pelo mundo Assim Sair pra fazer barras em outros lugares Porque É É Eu tenho minérios, né Agora eu poderia construir mais coisas, né Minérios eu tenho pra caramba Vamos dar uma olhada aqui Depois de ralar, vem pra Boa Boa 06 Galera, eu adorei o castelo Ficou muito show Ficou O que eu posso fazer aqui? Vamos dar um rolê na nossa sala luxuosa Sempre gosto de vir aqui Por quê? Muito bonito Como é que você conseguiu o quarto? Nether Nether Ele foi ao Nether É isso que nós vamos fazer nesse vídeo Vamos ao Nether Muito obrigada, Hayden, pela ideia Vamos ao Nether Vamos dar uma volta no Nether Faz bastante tempo que eu não vou lá Isso aqui tudo é pedra que guarda aqui Madeira também se guarda aqui Aí Drops de móveis é aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí temos aqui Comida e sementes Aqui, aqui, aqui Aqui Vou colocar essa grave de ferro E essa facha E essa Escada E essa tocha Também Eu não gosto de ficar com um pouco a tocha no inventário Eu já pego muito perto Desculpa, galera Ah, já tinha um pequeno aqui no inventário Vou pegar aqui umas flechas Isso aqui tem flecha É bom ter flecha Que arco sem flecha não existe É, galera Peraí Ela, ah Aí ele falou arco sem flecha Eu acho que eu tenho livro de infinito aqui É, eu tenho dois livros de infinito Vou colocar infinito no meu arco Ah, não é aqui Põe, esqueci DIR Aqui em cima Aqui, ó Pronto Agora eu só preciso ficar com uma flecha no inventário Deixa eu guardar aqui no meu valor de poção Vamos ficar carregando isso aqui Tá, tá, dá Deixa eu pegar essa espada Eu quero nomear ela com o nome de show Foi de bola Só vai Galera Não tem o filme difícil de matar? Duro de matar É duro de matar Aqui é fácil de matar Que essa espada aqui, meu Ih, minha espada Bugou Oxe, filho Ah, fica muito caro Não vou ter XP é o suficiente Não Nossa, mas você tem muito XP Vai, vem Também, né Vem, fia Isso Eu vou te acompanhar Hum, acompanhar Hum Vamos Pegar a comida Peraí, pô, Né Quanto tempo tem de vir aí, Jair? 3, deixa eu ver Ai, realmente tem 1 minuto e 52 3, 2 Melda Tá acabando Galera, não vai dar pra ir ao Nether hoje Hoje foi só mostrar mesmo o castelo Uh, ferro O castelo pra vocês Eu vou ter que acabar o vídeo daqui a pouquinho Mas talvez nós vamos ao Nether no próximo vídeo Foi um vídeo bem rapidinho, né Bem rapidinho não Porque todos meus vídeos são rápidos, né Eu não tenho muito tempo pra gravar Deixa eu comer isso aqui Comer a carne, né Vou colocar a carne aqui Ah, galera Esse vídeo vai ter duas partes Esse vídeo tem que ter duas partes Nós vamos trabalhar na nossa fábrica hoje Nossa, verdade, né Nós temos que trabalhar na fábrica Não, bora lá, bora lá Trabalhar na fábrica Tem que ficar atento no horário aí de vídeo Tirei pra parte 2 Ih, 47 minutos Segundos Segundos Muito obrigado, Ren, dá licença Galera, bora pra parte 2 Tirei que ficar atento no horário aí de vídeo Tirei que ficar atento no horário aí de vídeo E aí